E essa é pra você que quer passar um final de semana agradável, quer passar as férias com a família 90 minutos de São Paulo com uma área verde privilegiada. Eu tô falando da JDAC e aqui tá o Maurício pra contar pra gente um pouquinho sobre a Fazenda Mac. Como é que tá? A Fazenda Mac é o vigésimo empreendimento da JDAC, é o vigésimo sucesso da JDAC. Nós já estamos no mercado há nove anos e agora a Fazenda Mac quase totalmente vendida. Eu só tenho seis módulos pra vender, apenas seis módulos, 20 mil metros, que você vai me dar 5 mil reais de entrada em duas parcelas. E depois você vai me dar 40 parcelas de 499 reais. Então, tá vendo gente, foi um sucesso tremendo, sobraram seis módulos, cada módulo tem 20 mil metros quadrados. E olha, ele vai fazer uma super promoção pra terminar mesmo Fazenda Mac. Você dá 5 mil de entrada, ele faz esses 5 mil em duas vezes e o restante em 40 parcelas de 499 reais. Mas não para por aí não, tem um outro projeto deles, que é a Fazenda Campo Alegre, que também tá numa super promoção. Não, essa daí é pra estourar mesmo a boca do balão. Eu vou vender os mesmos módulos de 20 mil metros reais à vista. 20 mil metros reais não, tem 20 mil metros quadrados. Eu vou vender à vista por 13 mil reais. Nossa, presta bom. Então, se você quiser aproveitar esse dinheirinho pra já ir construindo, você me dá 2 mil reais de entrada e vamos fazer 40 parcelas de 350 reais. Olha gente, dá só uma olhada. Aí você compra, você passa um final de semana agradável, você leva os amigos, você leva a família, você pode passar as férias. Muita gente procura, né Maldito? Muita gente. Um lugarzinho assim. E vale a pena você andar um pouquinho mais pra ter realmente aquele ar puro. Essa qualidade de vida. A vida de interior. Então, você ó, que perdeu, tem ainda 6 módulos da Fazenda Mar, que a gente já falou o preço. E a Fazenda Campo Alegre tem módulos de 20 mil metros quadrados também, onde à vista você paga 13 mil, ou então você dá 2 mil de entrada e 40 parcelas de 350 reais. Tá bom, tá? Tá ótimo, o telefone 866755. De segunda a sexta das 9 às 17 horas, sábado e domingo das 9 às 14 horas, você vai ligar, repete o telefone. 866755. Liga.